Fala com a Carol. Fala, Carol, vamos conhecer nossa casa. Quando eles ficam soltos, assim, tá na gaiola com o irmão, com a mãe, daí já é mais fácil, eu acho. Ah, é? E como eles estavam indo na gaiola com a mãe, com os irmãos, eles estavam ligados com aqueles. Mas na sala, elas ficam mais... Os tirados estão soltos, já estão umas parras que elas estão. Tá? Nossa, já estão vazando. Onde eles saíram, a gente estava até fazendo um colegadinho alguns, porque eu falei, Cris, não dá para ficar fazendo por eliminação. Cada vez que for procurar um...